Poxa, DG Há mais de mil e tá pro suma bolado Eu brotei de cruzeta O sol no talo com as quatro abaixado Ao som do cacheta Então respeita, mulher Então respeita Ai que eu tô longe de treta Ai que eu tô longe de treta Aê, DG E inscreva no canal youtube.com Barra Luiz Henrique, divulgações E ela deita, ela deita Empinando o bombom E raspa na rabeta Ela deita, ela deita Empinando o bombom E raspa na rabeta Ela deita, ela deita, ela deita Vai, vai, empinando o bombom E raspa na rabeta Ela deita, um, ela deita Vai, empinando o bombom E raspa na rabeta Ela deita, ela deita Empinando o bombom e raspa na rabeta Ela deita, vai, ela deita Empinando o bombom e raspa na rabeta Ela deita, ela deita Empinando o bombom e raspa na rabeta E aí, DG? Eu já sabia Vai, Daniel no balado É o baia, mano, é Dá o pata, já é Exclusiva, DJ Fim O som dos paredões E ela deita, ela deita Empinando o bombom e raspa na rabeta Ela deita, ela deita Empinando o bombom e raspa na rabeta Ela deita, ela deita, ela deita Vai, vai, empinando o bombom e raspa na rabeta Ela deita, vai, empinando o bombom e raspa na rabeta Ela deita, ela deita Empinando o bombom e raspa na rabeta Ela deita, vai, ela deita Tô empinando o bombom e raspando a rabeita Ela deita, ela deita Empinando o bombom e raspando a rabeita E aí, DG, eu já sabia Vai, dá-lhe um bolado É o boi, a mané Dá o pata Dá o pata